Onde há fumaça, há fogo. O incêndio no Sérvio Cozinha aconteceu ainda na noite de segunda-feira, por volta das 23 horas, mas ainda na manhã desta terça-feira, acompanhados por vizinhos e curiosos, os bombeiros ainda trabalhavam no local. O fogo destruiu tudo o que tinha no Sérvio Cozinha e levou pânico aos vizinhos. Ainda hoje estou nervosa, aí minha família ainda veio, ainda saber, conseguia troco de remédio também, eu tomo aquele faixa preta. Na realidade o incêndio foi controlado ontem à noite, o empenho de todas as guarnições estiveram aqui, extinguiram o incêndio, mas a nossa presença aqui já num segundo momento é para exatamente resguardar a edificação, o material, através de um rescaldo. O que seria esse rescaldo? É nós removermos todo o material, algum focozinho de fumaça, de fogo que ainda se encontre no local, mas sem mais nenhuma possibilidade de avançar para um grande incêndio. Então a nossa missão é essa, só sair daqui quando o incêndio estiver completamente debelado, o que já foi. E nenhum risco a mais possa, na realidade, provocar uma incidência de ocorrer um outro incêndio. Esse rescaldo é exatamente isso. Tenente Benedito, graças a Deus não houve vítima, não é? Apenas danos materiais. Nesse momento é difícil dizer que causas provocaram, quais foram as causas desse evento. Sim, o incêndio, na medida que ele acontece, a sua causa, os motivos que motivaram toda aquela queima, nós não podemos dizer, nós não podemos dentro, uma equipe de bombeiros não pode chegar e dizer, olha, foi isso que aconteceu. O que nós podemos dizer é que o incêndio foi debelado com toda a bravura dos nossos homens e a causa só pode ser detectada por uma perícia. Com imagens de Irlândio Farias, Luiz Borges para o tvcanal13.com Saia do estresse do dia a dia. Venha relaxar com sua família e amigos no Atlantic City Náutico. Aperta os sábados, domingos e feriados. Biblioteca, berçário e videoquê. Parque aquático temático com rampa, toboágua, piscinas adulto e infantil. Self-service aos domingos. Pesquipag e muito mais. Atlantic City World Náutico. Dê-se presente para sua família. 3232-2175.